E crianças de até 5 anos devem ser vacinadas no próximo sábado contra a paralisia infantil. O último caso registrado da doença no Brasil foi em 1989, na Paraíba. Mais de 300 mil profissionais de saúde devem participar da ação, que vai contar ainda com 42 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais. No próximo sábado, os pais têm o compromisso de levar seus filhos de até 5 anos de idade em um dos 115 mil postos de vacinação espalhados por todo o país para vacinar as crianças contra a paralisia infantil. O Ministério da Saúde distribuiu 23 milhões de doses da vacina oral. Os pais não devem esquecer a caderneta de vacinação. As coberturas das campanhas de vacinação têm sido um sucesso. Contra a paralisia infantil, por exemplo, nos últimos 10 anos, tem alcançado coberturas acima de 95%. Por isso, a doença não é registrada no país há 23 anos. No ano passado, a campanha contra a paralisia infantil teve a cobertura de mais de 97%. A meta este ano é manter essa cobertura. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 14 milhões e 150 mil crianças, mantendo as metas de cobertura, que são metas históricas em relação à polio. A partir do segundo semestre, as crianças irão tomar a primeira dose a partir dos dois meses de forma injetável. E os reforços continuam com a vacina oral. A grande novidade, como o Ministério da Saúde desenvolveu um tipo de vacina que junta cinco vacinas em apenas uma picada, nós vamos poder introduzir também, através da picada, um tipo de vacina para paralisia infantil. Mas nós vamos continuar essa campanha de mobilização com a polioral no primeiro semestre, porque ela tem esse efeito benéfico para toda a população, que é inundar o ambiente com o vírus vacinal e, com isso, impedir a reintrodução do vírus selvagem.